É, gente, vamos para aquela pauta, né? O mês de abril terminou com a morte no distrito de Chonim de Simas, no rural do governador Vladares. Continua sendo procurado o suspeito de ter assassinado Juscelino Dias, de 37 anos. Esse que aparece na imagem aí, ó. Ação criminosa foi registrada dentro de uma caminhonete, né? O Miguel Brás tem detalhes desse caso. É, Miguel, o mês de abril foi embora, a gente já está no maio aí, mas você vai trazer um rescaldozinho desse mês anterior, que foi um mês bem sangrento, hein? Bom dia, já boa tarde para você, Miguel. Ei, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Um feliz dia do trabalhador para você, para todos os nossos telespectadores e que o mês de maio seja abençoado para todos nós. Pois bem, como você já adiantou aí sobre este assassinato aqui em governador Vladares, de acordo com informações de testemunhas para a polícia militar, a vítima carregava alguns trabalhadores e, neste local, ele deixava o último trabalhador. Uma testemunha contou para a polícia militar que o suspeito, que tem 45 anos, estava de moto, teria batido na caminhonete e, com isso, na verdade, ele teria perdido o controle da direção e batido na caminhonete. A vítima, então, desceu para ver o que acontecia. Aí, neste momento, o motociclista levantou e teria dito, abre aspas, é você mesmo que eu quero, fecha aspas. Sacou a arma e efetuou três tiros contra Juscelino, que morreu dentro da caminhonete. Após o crime, o suspeito fugiu. A perícia da polícia civil esteve no local, fez todos os trabalhos e, após os procedimentos, o corpo de Juscelino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Vladares. A polícia militar esclareceu, por meio do boletim de ocorrência, que tanto o vítima quanto o suspeito tinham passagens criminais por tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo e também por homicídios. É, informações que constam no boletim de ocorrência. Portanto, a motivação do assassinato ainda está sendo apurada e o suspeito está sendo procurado pelas autoridades policiais. Este crime foi na tarde de ontem no distrito de Cholim de Cima, aqui em Governador Vladares. Nico? É, e deve estar todo mundo abalado lá, né? Porque o lugar onde todos se conhecem, né? Mutuamente, né? É a violência para todo lado, né? A dinâmica do crime está bem estranha. Bate na motocicleta, seria a simulação de uma cidade de trânsito. Aí a pessoa desce, passou a correr o motociclista, o motociclista executa estranho isso aí. Estranho é você mesmo que eu quero. Foi a frase que o autor, né? A gente fala suspeito aqui, né? Mas é o autor. Ele fez os disparos, então ele é o autor. Aí a frase seria essa. É você mesmo que eu quero. É, Miguel? E quando a pessoa vai buscar o outro assim, como presa, não tem jeito. Tem jeito de escapar, não. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia.